e salve rapaziada do canal bom galera hoje eu trago um vídeo atualizado sobre como ligar seu smartwatch y68 d20 d20 pro ou d30 tá pessoal no vídeo de hoje é eu vou estar ensinando para vocês como é que faz outro procedimento aí atualizado 2022 outro procedimento aí para vocês fazer se caso o seu smartwatch não esteja carregando mais esse vídeo vai ser bem rápido e bem detalhado tá pessoal sem muita conversa e sem muita enrolação que eu fiz fiz outros vídeos desse tipo ajudou muita gente porém em algum alguns dos vídeos algumas pessoas ficou com medo de abrir outras disse que o vídeo ficou muito longo mas no vídeo de hoje eu prometo que vai ser bem rápido e bastante útil tá pessoal bom olha só normalmente o celular os relógios smartwatch já vem é da china sem conseguir ligar isso acontece porque fica lá e a bateria morre enfim né ou às vezes fica aí na sua casa você veio utilizou ele por uma semana deixou ele uma semana sem utilizar é sem carregar ele e quando coloca no carregador já não dá mais nada olha só primeiro passo colocou no carregador primeiro passo pessoal que eu vou ensinar para vocês tá esse vídeo aqui vai ser bem curto tá primeiro passo que eu vou ensinar para vocês presta bem atenção antes de fazer o procedimento que eu vou ensinar tá é antes de fazer o segundo passo bora lá por é claro que primeiro nossa é tá bom bora lá é é claro que que você tem que observar uma coisa muita gente coloca esse lado aqui errado o pessoal muita gente pega faz isso aqui ó ó ó o erro de muita gente ó é tá colocando errado tem gente que pega e faz isso aqui ó ó ó ó o relógio faz isso aqui ó ó ó coloca o relógio com esse lado aqui para o carregador ó cara pega e faz isso aqui ó ó ó ó porque o cara acha que aqui não vai dar ó tá vendo o cara encaixa aqui o cara acha que aqui não vai dar então o cara pensa que o certo é isso aqui ó o cara pensa que o certo é isso aqui ó ó presta atenção nessa parte aqui tá pessoal olha só tá vendo o pino aqui de dentro do carregador esse pino aqui do relógio tem que encaixar na parte do dos pinos aqui então ó se os pinos lá de dentro é da cabeça do carregador tá para baixo então o que acontece eu vou colocar com essa parte aqui do relógio é para cima tá vendo esses dois conectores olha só ó ó aqui é o jeito certo ó deixa bem encaixadinho aqui ó ele tem que ficar colado aqui tá pessoal tem que ficar colado tem que ser uma cabeça que dê para colar tem os modelos de cabeça de carregador que não dá para carregar esses smartwatches tem que tomar cuidado porque tem cabeça de carregador que essa parte aqui do usb é muito para dentro observa aí no seu se não é a mesma coisa olha só que a mesma coisa que já outro modelo tá vendo olha lá tá vendo os conectores estão para baixo ó então já que os conectores estão para baixo eu vou encaixar assim ó lá os conectores tá vendo nesse carregador que deu para ver nitidamente tá vendo quatro conectores lá vem com esse com esse aqui para cima ó olha só olha lá como ele vai encaixar na parte maior ó tá vendo o que é que acontece pessoal se você estiver encaixando tudo aí certinho o que é que acontece você tem um carregador tipo desse aqui ó esse aqui é um carregador normal você testou em um carregador normal não tá indo o que é que você faz pessoal parte para um carregador turbo tá pessoal deixa aí mais ou menos duas horas com o carregador turbo deixa esse aqui mesmo o carregador turbo deixa duas horas de relógio aí no carregador turbo depois de duas horas de relógio no carregador turbo ainda assim não carregou segundo passo pessoal que é que vocês vão fazer tem aquela ideia lá da borracha mas isso aqui é mais eficiente vocês vão procurar uma lã de aço tá pessoal tá vendo pega uma lã de aço dessa fina mesmo tá olha só passa aqui tá vendo a cor que tá aqui tá oxidado pessoal esse modelo de relógio aqui que eu utilizo é para teste tá esse aqui é uma carcaça de relógio olha só olha aí ó tá vendo pega aqui com bom bril ó já falei bom bril é lã de aço ó pega aqui com a lã de aço e passa mesmo pode passar mesmo limpando mesmo ó ó pode passar limpando mesmo limpou bastante até ele ficar brilhando não fica com medo não porque esse aqui não sai não pode passar aí até ficar brilhando ó tá vendo chega ficou bonitinho aqui esse lado que eu passei olha como ficou deixa eu ver se eu consigo focar olha esse outro lado como eu passei ó chegou brilhando pode passar o alã de aço aí galera que é até melhor que a a borracha tá pessoal nesse caso aqui dá para passar a lã de aço tem lugar aí que não é bom você colocar porque pode soltar pedaço de lã de aço como esse lado aqui é uma parte externa então você pode passar a lã de aço olha só limpou isso aqui limpou esse conector aqui colocou para carregar e limpou colocou para carregar deixou lá por alguns minutos cinco minutos olho não tá carregando que é que vocês vão fazer pessoal vai ter que abrir o relógio se não tá carregando com o carregador turbo não tá chegando o carro já tirou a oxidação aqui não tá chegando o carro segundo passo pessoal vocês vão pegar uma lâmina e bem fininha no meu caso aqui essa essa lâmina aqui eu afinei tá deixei bem fininha e vai abrir olha só vou mostrar um exemplo aqui para vocês vou abrir coloco aqui a espátula e levanto coloco para lá posso para frente ó coloco assim olha só vou fechar aqui de novo olha só pessoal como é bem fácil de abrir isso aqui ó ó muitas pessoas tiveram dificuldade foi em abrir a briga ó coloquei ó e vou colocar para frente ó consegui aqui vou colocar para frente ó encaixe ela aqui coloquei para frente ó levantou tá vendo já consegui levantar a tampa já levantou a tampa com muita facilidade tá vendo vocês estão vendo que aqui é um projeto tá pessoal um projeto não aqui é uma carcaça de relógio tá vendo tem essa parte aqui pessoal que fica aqui por dentro que é que vocês vão vocês vão vir com essa lâmina Zinha mesmo é que vocês têm vai passar aqui ó dá uma raspada aqui bem de leve que por dentro porque aqui vem outra parte que encaixa aqui dentro ó tá vendo vocês vão passar aqui nessa parte ó pessoal passa aqui também ó passa aqui limpa essa parte aqui que provavelmente pode estar oxidado tá pode estar oxidado pronto já limpou aqui a oxidação fecha o seu relógio encaixa não coloca a tampa tá pessoal não coloca a tampa coloca só a parte de cima da tela encaixa novamente encaixa novamente e coloca no carregador esperam cinco minutos não tá carregando o que é que vocês vão fazer vocês vão fazer aquele procedimento do fiozinho porque aqui o que acontece se esse procedimento da oxidação não funcionou pessoal então é isso aqui ó pessoal a bateria que morreu então vocês vão ter que dar aquele choque na bateria com o carregador de de celular que o vídeo eu vou deixar aqui no link da descrição ensinando como é que dá o choque na bateria com o carregador de celular tá pessoal eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição tá desse vídeo então é isso galera se restou alguma dúvida aí para vocês deixar aqui nos comentários é deixa aqui nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês tá pessoal então aí segura todo vídeo deixa seu like se inscreve no canal até o próximo vídeo tamo junto e e e e e e e e e